Galerinha, boa tarde, você geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Mais uma vez na companhia do mestre da Informática do Zero, o professor Rafael Araújo. Lembrando que ele está aqui com um curso em andamento e estamos no terceiro encontro de Informática do Zero que acontece às quartas-feiras, das 19h às 22h. Este curso está bombando esse sucesso total. Então é o seguinte, e logo, logo estaremos aí já passando para vocês as datas do nosso Informática do Zero que vai acontecer durante o dia. Amado mestre, este aluno que está vindo para esse Informática do Zero, ele está adquirindo muitas informações importantes para os concursos de todos os lugares do Brasil. E o que ele pode esperar mais ainda para quem ainda não veio, prof? O que ele pode esperar quando chegar aqui nesse Informática do Zero com o senhor hoje? A ideia do curso, e a gente tem conseguido fazer isso em todas as aulas, é dar teoria com as questões. Porque isso é fundamental. Toda aula tem resolução de questões. Então aqui são dois cursos em um só. Porque normalmente você faz um curso só de teoria e um curso só de exercício. Aqui não, são os dois juntos. A aula é teórica mais questões. Toda aula teoria com questões. E uma carga horária que você não encontra em lugar nenhum. 16 encontros é uma carga horária que você não encontra em nenhum curso. Beleza? Então está aqui Informática do Zero. Lembrando que ainda há tempo ainda, procura por mim, Mauro, Maurício, Lêncio, Júnior, Jô, que vão te dar um desconto maravilhoso aqui. Você pode passar lá em até quatro vezes. Às quartas-feiras, das 19h às 22h. Isso aí. E a nossa dica de hoje, o Prof. Rapp vai fazer uma comparação entre o Linux e o Windows ou o Word? Windows. Linux e o Windows. Amado mestre. Por exemplo, uma informação que você tem que levar para a sua prova. O Windows e o Linux, eles têm uma estrutura de gerenciamento de arquivos bem diferente. Por exemplo, o Windows não faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então você pode, no Windows, criar um arquivo chamado Tiradentes, esse arquivo com o nome todo maiúsculo. E se você tentar criar, no caso, Tiradentes em minúsculo, o Windows não vai aceitar. Então o que vai acontecer? O Windows, ele irá diferenciar, no caso, letras maiúsculas e minúsculas, para ele é a mesma coisa. Então se eu colocar Tiradentes em minúsculo e colocar Tiradentes em minúsculo, ele não deixa. Tipo, Tiradentes.docx, todo em maiúsculo. Tiradentes.docx em minúsculo. O Windows vai enxergar como se fosse um arquivo só. Vai dizer que aquele nome já está em uso. Já o Linux enxerga que letra maiúscula é uma coisa, letra minúscula é outra, diferente. Então, por exemplo, eu posso ter dois arquivos com o mesmo nome e a mesma extensão no Windows? Não. Por quê? Ah, você, ah, mas eu escrevi um em maiúsculo mesmo. O Windows vai entender que é a mesma coisa. Poxa. Já o Linux aceita ter dois arquivos com o nome Tiradentes na mesma pasta? Aceita. Desde que um Tiradentes esteja em maiúsculo, por exemplo, e o outro esteja em minúsculo. Essa diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas para o Windows é uma coisa só e para o Linux há sim diferença. Você já deve estar acostumado muito a isso e com senha, né? Senha você sabe que se escrever a letra maiúscula tem uma coisa, a senha com letra minúscula é outra. Só que na hora que você vai criar arquivos e pastas no Windows isso não acontece. Mas já no Linux há essa diferenciação. Beleza? Tranquilo? Dicas fáceis, rápidas, memorizem e aprendam e não esqueçam. Geração Concurseira, colégio de concursos, professor Rafael Araújo, mestre da Informática do Zero, antenados, 24 horas. Prof, para que ela quiser seguir o senhor no Instagram e no Facebook? Instagram, prof, Rafael Araújo, né? E no caso no Facebook, Rafael Araújo 2. E para finalizar, no meu Instagram, Giliardo Show, já estou com quase 14 mil seguidores. Tenho três Facebooks, Giliardo Show, Giliardo Ferreira, Giliardo Vieira. Tenho a fanpage também no Facebook, é o Alô Galerinha. E a nossa fanpage do Colégio, Colégio da Dente Concurso. Bem-vindo da Dente, grandes conquistas começam aqui e todos vocês sintam-se abraçados. Beijo, tchau, tchau, valeu.